Aqui é o Danilo Rosa da SGP, Smash Warriors Play, e uma coisa que eu vim reparando nos últimos eventos que a gente fez, nos últimos campeonatos inclusive, foi que muita gente nova que tá conhecendo a nossa cena, pergunta por que a nossa stage list, a nossa lista de cenários que os players podem jogar é tão maior comparada com a stage list de todas as outras cenas de Smash Bros que existem aqui no Brasil e até no mundo todo, né? E pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo pra explicar melhor o porquê que a nossa stage list é essa, né? Que são esses cenários que estão aqui em colorido, né? Em destacado, e eu vou explicar a cada um deles o porquê que eles estão aqui dentro e qual que é o intuito e a régua de medida que a gente da SGP usa pra considerar esses cenários competitivos pra um campeonato e para eventos em si. Alguns cenários, eles são muito óbvios do porquê que eles são usados, né? Que são aqueles cenários estáticos e os cenários que tem o seu layout de plataformas fixos e sem maiores problemas no cenário. Esses são os cenários que inclusive até a maior parte do competitivo usa e são cenários que favorecem a luta sem uma intervenção do próprio stage, né? Então, dentro dessa categoria, a gente tem a própria Battlefield, Final Destination, Kalos Pokémon League e outros stages que já estão acostumados a aparecerem em cenários competitivos, tanto na stage list neutra como na stage list de counterpeak. Então, sem muitas novidades aí. Esses cenários, todo mundo já sabe o porquê que são escolhidos e o porquê são decididos pela grande maioria. Mesmo assim, com esse cenário, se a gente for ver a lista toda, a gente percebe que tem vários outros cenários que estão aqui na nossa lista que não necessariamente são considerados da cena competitiva, né? São cenários que muita gente ou discorda deles estarem nesse fluxo de stages, ou então eles analisam e estão sempre tentando colocar ou tirar dependendo da ocasião do campeonato. E é isso que a gente vai entrar em contato agora, com mais detalhes, porque esses são os cenários que mais levantam dúvidas e porquê que a gente da SGP considera, sim, que eles podem participar do nosso stage list. Em primeiro lugar, a gente tem a Congo Jungle, cenário do Donkey Kong da época dos 64, nos primeiros cenários aí do Smash Bros. na saga, né? no todo que o Smash Bros. já tem de história. E a gente considera que ele é um cenário que a gente considera competitivo para os nossos campeonatos porque não só ele tem um layout interessante, diferente da maioria dos stages, inclusive sendo mais alto, como pra gente, a gente busca, a gente entende que o Smash Bros. ele é um jogo de luta, mas ele também é um dos jogos de luta mais free e mais free e mais livres que você pode ter da categoria. Então, quer dizer, opções como você se adaptar ao cenário, se adaptar ao oponente, poder transformar a sua situação e uma situação de desvantagem em vantagem é uma coisa que a gente considera muito. Então, esse stage não só tem o layout diferenciado, como ele também tem o sistema de plataformas na parte de baixo, onde os players lutam, né? É fino. Então, isso quer dizer que os personagens podem passar por baixo do chão para voltarem para o stage. Isso evita opções de edguarde e isso faz com que os players tenham que se adaptar diferentemente dos outros stages, principalmente na hora de tentar seguir o seu personagem, seguir o seu oponente fora da tela. E a gente também considera que todo stage, para entrar no nosso, ele tem que ser possível de ser jogado comparado ao que for na história do Smash Bros. E por algum tempo esse stage já foi utilizado em alguns campeonatos, principalmente na época do 64 e tudo mais. Então, a gente sabe que ele é um cenário que está dentro da nossa categoria e por causa disso ele pode ser usado. Tem maiores problemas, mesmo porque, para a gente, essa mecânica de atravessar o stage por baixo e poder voltar para a tela, é uma mecânica, sim, disponível para ambos os jogadores no momento da luta. 3Land, 64, também é um dos stages mais antigos da fase do Smash e ele dispensa apresentações justamente por causa disso, né? Já foi muito usado em campeonatos desde a época do 64, do Melee, do Brawl e até do Smash 4, né? Então, ele é um cenário que foi sempre recorrente e a única diferença, o gimmick dele, né? Era a árvore que tinha o seu sopro ali influenciando a luta e empurrando os oponentes, dependendo do posicionamento deles na tela, né? Com a opção agora do Hazard Off, ele virou um cenário estilo Battlefield, porém, com, de novo, uma mudança no layout e na parte de baixo, né? Diferente dos outros stages, que tem os bicos inclinados, esse tem propositalmente uma parte inferior do cenário mais reta. Isso faz com que alguns personagens, quando tentem fazer situações de guarda, sair da tela e tentar fazer alguma situação que ele já está acostumado a fazer em outros stages, ele não possa replicar alguns movimentos, porque justamente a plataforma da parte de baixo não deixa os oponentes usarem a sua inclinação a favor deles. O que muda a dinâmica do jogo, mesmo ela sendo uma triplete, né? Que é considerada aqueles stages que tem o formato da Battlefield, e justamente por isso, ela não é uma cópia simplesmente descarrada da Battlefield, e ela é uma opção a mais para os stages dessa categoria. Em adição ao próprio Dreamland 64, temos também no nosso stage list a Fountain of Dreams, do Smash Bros. Melee, que também tem muita história, né? Já foi muito utilizado em campeonatos do Melee mesmo, e até hoje a gente tem sempre aquela nostalgia desse stage e a sua música, né? E justamente por causa disso, também, a gente gostou de tentar dar uma chance para ele aqui no nosso competitivo, e sendo que o único defeito dele, que o pessoal reclama muito nos competitivos e tudo mais, é a existência de um lag, né? Depende do personagem que você usa, do combo e etc e tal, o cenário pode lagar graças ao número de efeitos, né? Que ele tem uma reflexão na parte baixa e etc e tal. Agora, a gente aqui da SGP, analisando, a gente viu que a maioria dos cenários que esse lag pode acontecer, eles são muito específicos, eles são muito assim, são raros de acontecer, não é uma coisa que você pode ficar replicando assim a hora que você quer e atrapalhando o fluxo da luta, e mesmo que aconteça, não é nada também que vai ser abusado e mudando o panorama dos lutadores, né? Então, considerando a história do stage, as suas músicas, o que ele pode oferecer como uma luta, sendo que ele é um triplet, também com uma parte inferior, em formato de cálice, né? Que muda também a dinâmica do edguarde, a dinâmica de voltar para o stage, e isso inclusive oferece uma opção a mais para os oponentes que estão lutando nessa tela, ele também acabou entrando na nossa lista, justamente por todo esse amálgama de informações que fazem dele um cenário icônico e marcante para o Smash Bros. como história e de tudo que ele já fez. Então, temos Delfino Plaza, outro cenário também que já fez sua história no Smash, desde a época do Smash Brawl, e ele já foi utilizado inclusive em campeonatos competitivos do Smash 4, do Smash do Wii U, né? Wii U e 3DS. E aí, no caso, o que a gente analisa? Justamente essa parte da história, né? Que o Smash Bros. Brawl já mostrou que esse cenário pode ser usado, e inclusive o Smash 4, por muito tempo, usou esse cenário sem problemas nenhum, né? Não havia problemas no competitivo em usar esse cenário, mesmo com as transições que ele tem. E mesmo com as transições, aqui na SGP a gente tem um sistema que a gente gosta de analisar, que chama Transição de Luta. Porque é aquela coisa, toda luta tem um passo, ela tem um ritmo, os oponentes estão se analisando, estão no neutro, estão em vantagem e desvantagem, etc e tal. Porém, a gente gosta do conceito que os cenários também existem momentos de transição, que fazem a luta mudar a marcha repentinamente, e os players têm que se adaptar a isso, né? Então, Delfino, ela nada mais é do que um cenário muito bom para o seu layout normal, sendo que ele vai variando durante a luta. E ainda tem essa opção do player voltar por baixo, né? Mudando a dinâmica de novo do edguarde, dando opções a mais. E as transições são justamente esses momentos que o cenário inclina em alguma posição, coloca em alguma posição do stage, e faz de novo com que a dinâmica da luta mude repentinamente, porém de forma transitória. Os players têm que se adaptar por algum breve momento, e novamente o cenário volta ao seu stage normal, e a luta pode voltar ao ritmo mais costumeiro, como estava sendo usado antigamente. Então a gente considera isso um feature do Smash Bros., justamente porque a gente sabe que ele não é um jogo só de execução, só de combo, ele tem muito dessa parte da plataforma dos players terem que se adaptar aos seus oponentes, e transformar as vantagens e desvantagens e tudo mais. Então, justamente por isso, e mais a história dele, Smash Bros. Brawl, né? Desde o Smash Bros. Brawl e do Smash 4, Delfino Plaza também conseguiu o seu lugar aqui na nossa stage list. E junto com os stages mais polêmicos, né? A gente também tem Fragate Orpheon, do Metroid Prime, e também cenário que estreou no Smash Bros. Brawl. Por mais que ele é um cenário que nunca foi muito considerado, né? Uma coisa assim, mais competitiva, no Brawl ele já foi usado em algumas cenas, e no próprio Smash do Ultimate, quando ele foi lançado, o Smash Ultimate teve seus primeiros campeonatos, a própria Nintendo fez alguns campeonatos com esse cenário como parte do stage list, do stage list, principalmente mostrando o seu feature de desligar o hazard off, né? O que faz com que o cenário fique fixo e não tenha as viradas habituais que ele tem quando jogado em estágio com o hazard ligado, né? Por mais que ele tenha um gimmick ali no canto da plataforma, que às vezes a plataforma pode bagunçar a volta do oponente, né? Porque ela vai subir e vai poder acabar com a, digamos assim, a inclinação para ele poder segurar na edge, ainda assim é uma mecânica, como a gente falou, transitória, né? O cenário ele é pequeno, porém ele tem uma boa parte fixa de luta, né? A parte da esquerda, e a parte da direita é essa transição que pode beneficiar um player numa situação de perigo, ou então favorecer uma mudança no passo, no edge guard e na estratégia da luta, né? Então, justamente por ser uma mudança tão pequena, e o layout do cenário se manter da parte esquerda fixa e só tendo essa plataforma como mudança, ele também está sendo considerado para o nosso stage list. A não ser que também tenha mais um extra, é que nós da SGP gostamos da variedade de stages e suas representações de personagens. E a gente percebeu que a gente gostaria de ter uma stage de cada personagem original do Smash Bros, né? Do Smash Bros 64, que seria Mario, Donkey Kong, Samus, Link... E do jeito que está, a gente estava com uma falta de cenário do Metroid, né? E Fragget Orpheon entrou nessa categoria da melhor forma possível, já que os stages do Metroid ou tem alguma gimmick ou mais, ou são muito irregulares para serem considerados. Esse é o estágio que mais saiu bem nessa categoria. Esse da Yoshi Island, particularmente, eu nunca entendi o porquê não faz parte da maioria dos stage lists aqui do Smash Bros, do Ultimate, né? Porque assim, não só é um cenário que é bem limpo, né? Bem fácil de ser visto, como também ele obedece uma forma de layout que não muda, que não tem transições. É um cenário aqui que não tem muitos problemas, né? E a única coisa que ele é diferenciado é justamente as suas LEDs, que são curvadas para baixo, né? Então, seria como se fosse justamente a parte de transição do stage. E como a gente falou, é um stage que pode ser usado a seu favor, dependendo do personagem, dependendo da sua situação, você pode transformar essa edge inclinada em uma vantagem ou desvantagem. E a gente acha que isso faz toda a cara do Smash Bros, assim como o seu cenário levemente curvado, diferente de, por exemplo, uma Smash View, que tem o cenário reto, né? Então, quer dizer, de novo, é uma opção a mais que muda a dinâmica do jogo e faz com que os players mais adaptados e mais bem-habituados consigam levar vantagem de acordo contra seus oponentes. Então, para a gente, Yoshi Island está dentro, é um stage que desde o Brawl estava sendo utilizado, né? Então, pela sua história e pela sua neutralidade, mesmo com os pequenos gimmicks, ele entra no nosso stage list sem sombras de dúvida. Então, seguindo a nossa lista de cenários baseados no Smash Bros Brawl, a gente tem também Halberd voltando aqui no nosso stage list. E esse cenário também é um dos cenários que já é um pouco mais polêmico, porém, ele já foi muito utilizado como competitivo na época do Smash Bros. do Wii U, o Smash Bros. 4. Então, assim, ele era considerado competitivo numa boa, mesmo com os hazards, porque ele tinha, assim, no Smash 4 você não tinha a opção de desligar os hazards do cenário, então ele tinha o canhão de laser, ele tinha a garra na hora da transição do cenário, e tudo mais rodando, e o pessoal aceitava mesmo ele numa boa. A questão lá, no caso, é, com os hazards off, tanto o canhão de laser quanto a garra foi tirada do cenário, então ela não vai atrapalhar os players nem atacá-los, e no final, esse cenário não deixa de ser de novo, como a gente falou, aqui na SGP é um cenário de transição, um cenário que tem um layout particularmente fixo, né? Durante a maior parte da luta, que é esse cenário com a plataforma flutuante, e chega o momento que, sim, o cenário pousa na nave, fica um pouco maior, mas ao mesmo tempo mantém o seu layout particularmente fixo, né? Com a plataforma no meio, e o cenário agora é um pouco mais amplo, com a edge também diferenciada para, como a gente falou, dar vantagem ou desvantagem na volta de cada personagem. Justamente por essa situação, né? Ele é um cenário, como a gente falou, que tem transições muito bem pontuadas, e por causa disso mesmo, ele é considerado competitivo aqui sem maiores problemas, não só pela história dele, mas também pelas suas transições serem até criativas, podendo aumentar o cenário um pouco em um momento específico da luta, e depois mantendo a plataforma, que é uma outra opção que o player tem para voltar por baixo, plataformas finas, como a gente falou, com o Kogodjango e alguns outros. E junto aí com o Kalos Pokémon League, Pokémon Stadions e o novo Pokémon League, a gente tem também a Prism Tower, né? Um cenário aí também que muitas poucas pessoas consideram um cenário competitivo, competitivo, justamente por suas transições, em um cenário não tão grande. Porém, ele é um cenário que, assim, se a gente for parar para pensar, ele obedece bastante a essa regra que a gente fala, né? De você ter cenários com transições, porém o grosso do cenário continua sendo neutro, ele continua tendo bastante tempo da plataforma reta. Quando muda, é uma dinâmica que não tem outro cenário de você mudar o próprio layout da plataforma que está acontecendo a luta. Então, quer dizer, o cenário da plataforma do meio fica maior, ela se expande, fica um pouco menor, ainda assim obedecendo um layout mais reto e ainda tendo a opção de passar por baixo da tela, né? Que, de novo, é uma dinâmica de transição que a gente considera parte do Smash, parte da estratégia das lutas. Então, por causa disso, justamente por ter essas transições, porém bem pontuais e com plataformas e etc e tal, como a gente pode ver agora, a gente também considera que esse stage está dentro da nossa stage list. Mais um stage aqui que eu também não entendo por que ele nunca foi considerado, né? Que é a PictoChat, que é um cenário diferenciado justamente por ser também limpo, né? Um cenário, acho que, mais limpo do jogo, com fundo branco e etc e tal. E, na verdade, ele é só um plano reto com uma leve diferença na edge, né? Uma leve inclinação, parecida com a Doir Shee Island, que, inclusive, muda um pouco a situação de Edguard, né? O Bowser, por exemplo, dando o Smash, ele dá o Smash inclinado pra baixo, né? Então, isso muda de novo as situações que o player pode se colocar, sem muitas novidades da luta. A luta não deixa de ser um cenário reto, um cenário de Final Destination, como por exemplo, porém um pouco menor, e ainda com a dinâmica de ser um cenário baixo. É um cenário que ele não está nivelado, ali no meio e deixando bastante espaço ali embaixo pro pessoal brincar no Edguard. E sim, é um cenário baixo que favorece a luta jogando o personagem pra cima ou fazendo combos aí na parte superior do cenário e não na inferior, como alguns permitem. Então, mudança de dinâmica, sem prejudicar muito o flow da partida. Então, está dentro do nosso stage list também. E, de novo, voltando com a mecânica do cenário um pouco mais baixo, né? Com mais parte superior do que inferior, a gente tem Mushroom Kingdom U que é um cenário que a gente também considera porque não só ele é um triplet, né? Um cenário de três plataformas. Um layout diferenciado, como também ele tem bastante área, o que fornece uma luta ali um pouco mais... até cautelosa pros dois players, que eles têm espaço pra correr, eles têm espaço pra se posicionar. E, ainda assim, é um cenário que não tem mudanças, não tem transições, e ainda oferece opções diferentes, tanto de dinâmica de jogo no stage, como também de edguarde, já que ele tem uma parede, né? Ele não é um cenário com inclinação. Então, alguns personagens podem usar wall kick e outras coisas pra voltar, tal qual como acontece com o Duck Hunt e Kalos e alguns outros cenários. E aí, seguindo mais um stage aí, com o nosso sistema de passar por baixo da tela, né? E, ainda assim, mantendo um layout, temos Skyloft, que é um cenário que, particularmente, ele já foi utilizado no Smash 4 também, como competitivo, um cenário competitivo, e, naquela época, não existia a opção de hazard off, né? O cenário tinha as transições, tal qual o Delfino Plaza. Porém, nessa versão, com o stage hazards ligados, ele fica fixo, né? Ele fica só no começo da plataforma, e é aquela coisa, né? O cenário, ele era bem usado no competitivo, com as transições, não vejo porquê ele não pode ser usado sem as transições, já que ele mantém esse layout, e, inclusive, um layout único, né? Com duas plataformas em cima, inclinadas, mudando um pouco a dinâmica do stage triplet, diferente das Battlefields e outras coisas, sempre com as plataformas retas. Então, justamente por suas características únicas, né? De poder passar por baixo da tela, e, ainda assim, ter as plataformas inclinadas, esse é um stage que está no nosso stage list competitivo também. E, seguindo a mesma dinâmica da Skyloft, com o cenário mais fino, né? Podendo voltar por baixo, e com layout diferenciado, temos o Uhu Island, que, com o seu hazard off, também fica desligado, né? A transição pelo cenário, mas ele tem essa plataforma fixa, que, inclusive, é a única plataforma do jogo que tem uma edge ao contrário, uma edge voltada para cima, o que diferencia bastante as situações de edge guard, principalmente com personagens que têm bastante alcance, como Byleth, ou até alguns sword fighters, que podem usar esse layout a favor dele para fazer edge guard, né? Então, somando essas características, mais a plataforma fixa aqui no meio, e a distância do cenário, que é um cenário relativamente maior, né? Ele é um cenário que pode favorecer bastante a dinâmica das lutas, e, ainda assim, apresentar algumas gimmicks diferentes, que não prejudicam aí o flow da partida, fazendo dele também mais um cenário tarimbado aqui na nossa SGP. E temos aqui mais um stage que não inova muito, mas de pouca coisa ele já é original o suficiente para estar aqui na nossa stage list. É quase uma Final Destination, né? O cenário do Mega Man, o Willy Castle, é um cenário amplo, um cenário com um cenário reto, né? Para os personagens poderem lutar sem plataformas, uma alternativa aí parecida com a Kalos, e sem as plataformas laterais. Então, quer dizer, é uma Final Destination, porém com paredes, né? Na parte de baixo do cenário, a gente tem paredes que podem favorecer o wall kick, e o que pode ajudar alguns personagens, como o Little Mac, ou até alguns personagens mais simples, a conseguirem voltar para a tela, usando a própria parede, para melhorar o seu recovery, e ajudar o fluxo da luta. Então, assim, sem muitas novidades, mas com pouca coisa, ele já consegue ser um cenário exclusivo, e um cenário especial, justamente por causa do feature da parede, figurando aí entre nossos cenários competitivos. Seguindo o próprio layout da Battlefield, por que não a gente tem uma variedade, né? Uma variação de cenário, e no caso aqui temos Midgard, que é um cenário ali que tem quase o mesmo layout da Battlefield, quase ali uma cópia exata, porém, um distanciamento ali das plataformas, uma diferenciação entre o espaço, né? Entre a luta, porém, obedecendo o mesmo layout, né? Com as inclinações ali do cenário para poder ajudar na volta, e as plataformas fixas, sem mudanças, sem nada. Então, quer dizer, uma alternativa, uma Battlefield 2.0, para alguns players preferirem, ao invés da própria Battlefield normal, que tem aquele layout que é um pouco mais conjunto, né? Um pouco mais próximo à luta de acontecer. Esse daqui é um pouco mais largo, então, é uma variante da Battlefield que pode ajudar. E players que gostam do triplet, com uma forma aí de diferente, não sendo só a Battlefield a representante. E um stage aqui peculiar, porque muitas pessoas reclamam desse stage justamente pela sua quantidade de informações visuais, né? Já que é um estágio mais dinâmico, com que tem os anjos passando, tem as criaturas, e o próprio cenário está caindo e tudo mais, e o pessoal tem essa reclamação. Porém, é um cenário reto, é um cenário que não tem variedade, né? Não é um cenário fino que passa por baixo, então, quer dizer, ele tem uma dinâmica diferente, justamente por não ter as inclinações que os cenários normais existem, né? Battlefield, Final Destination, etc. Ele é um cenário realmente reto, e por mais que exista a informação visual, a gente jogava, na época do Smash 4, a Final Destination lá, que tinha um blur branco, um momento da tela, que era assim, pegava bastantes personagens, e fazia, sabe, em alguns segundos, ficar bem difícil a visibilidade em alguns momentos. E isso, na teoria, faz parte da adaptação do Smash Bros. que a gente acredita. Então, assim, o grito do anjo no final, e até o cenário mudando, e etc e tal, faz parte da adaptação, e tirando isso, é um cenário até tranquilo, justamente por não ter variedade, e ter uma plataforma fixa, reta, que não tem mudanças ali, no fluxo da batalha, e isso favorece aí, uma luta um pouco mais pessoal, tete a tete, mesmo com as informações visuais acontecendo, que elas também não são nada, tão absurdo assim, a ponto de a pessoa perder completamente a visão, numa luta x1. Numa luta 4 players, provavelmente atrapalharia bem mais, mas nesse momento aqui, é um cenário assim, que a gente considera, e aí também representa a baioneta pra gente, na categoria de cenários, que a gente escolheu aqui, pro nosso competitivo da SGP. Então, temos o nosso cenário de Persona, Mementos, que também está aqui na nossa lista, justamente porque ele obedece a nossa regra, de não só ser um cenário diferenciado, com duas plataformas, e um cenário um pouco mais amplo, principalmente com a falta de plataforma na parte direita, ou uma pequena rampa que ele tem, ou aquela escada que ele tem, serve de transição, é um momento ali que os players podem ser surpreendidos por algum movimento, ou então fazer alguma tática diferenciada, porque justamente é uma parte pequena do cenário, que não atrapalha o fluxo da partida no todo, principalmente porque, na esquerda, temos uma versão com plataforma, da parte do stage, e na parte da direita, uma versão sem. Então, os próprios jogadores podem ter essa mudança de fluxo, dependendo de o que acharem vantagem ou desvantagem, dando aí uma grande chance para a Mementos, ser um cenário bem preferido aqui pelos nossos competidores, já que eles têm essa mudança de marcha, com uma certa facilidade, ainda que o cenário também é grande, e tem uma seleção de música muito boa, então, quer dizer, é um cenário aí que está entre os mais usados, aqui nas nossas partidas, justamente por causa dessa variedade que ele oferece, tanto no layout, quanto no fluxo da batalha. E um stage agora, que eu acho um absurdo, assim, pessoalmente, que ele não esteja na stage list da maioria dos campeonatos, que é a IG Brasil, que particularmente também eu chamo de IG Brasil, aí é um carinha da SGP, que é um cenário que, pra mim, na minha concepção, o Sakurai tentou fazer para o competitivo, e o competitivo simplesmente deu as costas para o cenário. Por quê? Porque além de ele ser um cenário reto, ou um estilo mais Final Destination, e sem muita informação, sem nada muito absurdo, podendo deixar lutando mano a mano, ele, em momentos, vai colocando plataformas a mais no cenário, imitando alguns outros. Então, a gente tem um layout parecido com o da Kalos, a gente tem um cenário parecido com o da Battlefield, a gente tem cenários diferenciados, como agora que está vindo com a plataforma inclinada. Então, assim, a gente tem uma variedade de cenário num só, e todos eles dentro do que o competitivo usa, como cenários com plataformas, cenários com layout, e isso com certeza muda bastante o fluxo da batalha, que consegue variar tanto da luta mano a mano ali, quando não tem plataformas, quando elas aparecem, uma situação diferente de adguarde, uma situação diferente de analisar o oponente, e transformar o fluxo da batalha, como a gente sempre fala, de desvantagem em vantagem. Então, um cenário excelente, que a SGP gosta muito, de usar como competitivo, já que ele obedece todas as características que a gente defende, de você ter momentos de transição, e momentos de neutralidade, para que os players vão se adaptando conforme a luta vai acontecendo. E agora temos um cenário que realmente é diferente, um cenário que é bem peculiar, aí no que ele promete, mas também ao mesmo tempo, um cenário que obedece as nossas regras do competitivo, e funciona muito bem, justamente por ter uma pequena parte de transição, e a maior parte do cenário é fixa, que é o cenário da Spiral Mountain. No começo do cenário, ele tem duas plataformas, o que pode facilitar um pouco, um adguarde precipitado, ou alguma coisa assim mais agressiva, porém, depois do resto do cenário, ele mantém uma neutralidade ali, com o cenário reto, e apenas a única coisa, gimmick, que o cenário tem, é um pequeno degrau, na parte baixa, que os players podem usar, tanto para voltar, quanto para camperar um pouco, se a luta tiver muito, ele precisar ir para a defensiva. Alguns players acham que essa tática, é uma tática apelona, e uma tática que não devia ser favorecida no competitivo, porém, a gente tem que entender que, assim, é uma adaptação, como qualquer outro jogo, sempre tem alguém personagem que pode ser, que queira fugir por um tempo para respirar, ou então carregar algum golpe, e ter essa opção do degrauzinho, fora que, a partir do momento que os players, se comprometem a ir para aquele degrau, o fluxo da luta muda bastante, e podendo até mostrar algumas vantagens e desvantagens, dependendo da luta, como ela está funcionando, claro que, como uma parte de transição, como a gente sempre fala, porque necessariamente, a maior parte do tempo, os dois players, preferem resolver tudo, na parte de cima, na parte central, que é uma parte plana, como qualquer Final Destination, e o que muda um pouco também, a dinâmica do jogo, tendo essa opção do degrau a mais. Então, é um cenário aí, que a gente tem no nosso competitivo, e um cenário diferenciado, justamente pelo degrau, e pelo que ele oferece. E agora, temos também um dos cenários, que é um dos mais bonitos, aqui, muita gente fala isso, que é um cenário muito bem feito, muito bonito de se ver, e um cenário que, naturalmente, entraria em qualquer lista de competitivo, na lista de Smash, de campeonatos que existem por aí, facilmente. Se não fosse, por um pequeno porém, que existe, que é o seguinte, na parte de cima do cenário, existem duas hastes de ferro, que protegem, o player ser mandado naquela direção, se ele bater naquela região. Então, quer dizer, o que acontece, o player bate e rebate de volta, podendo tanto situar o player, numa situação mais de pinball, que ele é batido, e acaba rebatendo, e caindo lá embaixo, como também pode ser uma situação de tech, onde o player pode ser salvo, graças ao tech, que ele pode usar na plataforma de cima. E justamente por isso, por ser uma coisa coringa, e que o player pode usar a favor dele, ou desvantagem dele, é um cenário que a gente considera numa boa, mesmo porque alguns players sabem usar isso, a própria vantagem, estoques que seriam gastos ali, com certeza, se o player tivesse tomado um golpe, mandado para cima, e ele não tem como voltar, ele fosse pelo dano, às vezes o player entende o ângulo que ele está sendo enviado, o ângulo que ele está sendo jogado, e consegue usar um tech para evitar a morte, e fazer o fluxo da luta mudar, justamente porque ele conseguiu transformar uma desvantagem, em vantagem, graças ao cenário. Então assim, para a gente não há problema, com aquela haste de ferro, inclusive ela faz parte da, única coisa que o cenário tem de oferecer, essa peculiaridade, essa particularidade do cenário, e justamente por isso, somando tudo, o layout favorável, o pequeno detalhe que pode ser usado a favor, mais também a representação do ARMS, e etc e tal, é um cenário que a gente considera competitivo na nossa SGP, sem problemas nenhum, faz parte do Smash, você tem que se adaptar e contar com a sorte e o azar de vez em quando. Temos aqui mais um cenário de DLC, que é o cenário do Minecraft, que também não tem maiores surpresas, esse cenário tem um layout que varia dependendo da luta, às vezes tem uma plataforma, às vezes tem duas, e tirando isso, ele não tem maiores novidades, ele é um cenário ali limpo, um cenário aberto, um cenário reto, um cenário que tem as plataformas ali no canto, favorecendo a luta com uma dinâmica diferente, e justamente por causa disso, preenche todas as categorias que a gente tem aqui nesse GP, para ser um cenário competitivo, sem problemas nenhum. Inclusive, a randomicidade das plataformas, pode ser uma coisa bem usada, no counter pick de algum player, caso ele queira transformar a luta, numa situação diferente das lutas passadas, mudando o layout de uma forma que nem o oponente vai saber, qual que é a escolha da plataforma. Então assim, o cenário que entrou na próxima playlist, quase de imediato, graças às suas características. Por fim, mas não por último, temos o cenário que acabou de ser acrescentado ao game, o cenário do Sephiroth, com a Cosmo Canyon, não, é... E por fim, mas não por último, temos aqui o cenário, o último cenário que foi acrescentado ao game, junto com o Sephiroth, que é o cenário da Northern Cave, que também preenche todos os requisitos, é... do nosso cenário, inclusive, parecendo bastante aí, uma variação da Kalos, da Kalos Pokémon. E ainda assim, né, além de ser um cenário que tem o competitivo ali, já muito claro, e muito fácil de entrar em qualquer lista, ele ainda tem uma excelente música, uma excelente tracklist, que pode ter a música do Sephiroth, para brilhantar qualquer final de campeonato. Então é isso, pessoal. A gente fez esse vídeo não para impor cenários ou coisas assim, e sim para explicar o porquê que a SGP é dessa forma, porquê que a gente considera algumas coisas diferentes dos cenários, e eu espero que seja até inspirador para várias cenas, repararem que cada uma pode ter a sua identidade, cada uma pode ter a sua personalidade, e é juntos que a gente faz uma variação boa, para o Smash Bros., já que esse game é tão variante, tem tanta opção diferente, e justamente por causa disso, a gente gosta de tentar preservar o máximo possível de diversidade, e tudo que o jogo tem para oferecer. Então por isso mesmo, nossos cenários são sempre, a gente tem uma stage list grande, e está sempre considerando aí, ampliar o máximo possível, para a SGP ser sempre essa forma de agradecimento ao Smash Bros. Ultimate, e tudo que ele tem para oferecer. Então é isso, que a gente vai ficando por aqui, eu sou o Danilo Rosa, da SGP, a gente agradece a sua visualização, e espero que você possa continuar com a gente aqui na SGP, e até a próxima!